Já à noite Desce às queilhas da Moirama Bairro alto, madragoa E anda pelos becos da alfama Silêncio Deixem ouvir as guitarras Tangendo canções bizarras Cantando numa voz louca Silêncio Deixem ouvir este fado Fartinho de ter andado Para ir de boca em boca Mas dizem que agora o fado Vai pôr de parto os cachorros Vai pôr tristezas de lado Sem querer saber de ciúmes Que vai andar mais tranquilo Usar de mais altivez Se assim é Vamos ouvi-lo Chorar pela última vez Silêncio Deixem ouvir as guitarras Tangendo canções bizarras Chorando numa voz louca Silêncio Silêncio Deixem ouvir este fado Fartinho de ter andado Para ir de boca em boca Silêncio Deixem ouvir este fado Fartinho de ter andado Fartinho de ter andado Para ir de boca em boca Silêncio Deixem ouvir este fado Fartinho de ter andado Silêncio Deixem ouvir este fado